Agora a gente começa pensando na nossa saúde, porque saúde é o nosso bem maior. E às vezes a gente é negligente em relação às coisinhas que a gente considera detalhes. As varícias às vezes são consideradas detalhes, né? Mas gente, não só porque elas são desagradáveis esteticamente, sabia que elas podem também causar desconforto, dor, inchaço e aí até feridas na pele? Muita gente tem e não sabe, ou sabe, mas não conhece os tratamentos. E por isso hoje a gente recebe o angiologista e cirurgião vascular, meu querido amigo e médico vascular, doutor Fernando Bacalhau. Ele que cuida da gente aqui, ele é um show. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu vi que você trouxe equipamentos maravilhosos, né? Isso, trouxe umas coisinhas da clínica, uns coisas de consultório. Porque hoje a gente tem uma forma de fazer diagnóstico muito precisa, né, doutor? A chance da gente ter um sucesso maior, ter uma coisa mais duradoura e definitiva, claro, através do diagnóstico. Então, dando o primeiro passo, começando devagar, entendendo onde está a lesão, por que o paciente está com aquela dor, aquele vaso, aquele inchaço, a gente consegue dar o resultado final e um resultado mais duradouro também. Então, eu trouxe quatro aparelhinhos aqui que a gente tem. Eu vou pedir para a produção já colocar aqui para mim, porque é importante a gente conversar e já falar sobre eles, né? Então, você já está vendo imagens ali. Mas, gente, o que a gente vai mostrar hoje, o que a gente vai exemplificar, é exatamente a precisão desse diagnóstico. Não tem mesmo, assim, a pessoa falar assim, ah, e não está me incomodando ainda, porque aí o médico vai fazer a avaliação através do diagnóstico, é isso? E toda vez, Cláudia, que a pessoa pega e senta incomodada, senta um quadro avançado, ela tem um resultado muito melhor, muito mais rápido, é muito mais simples e menos invasivo. Isso é o que a gente quer. Aliás, a gente tem um VT, vamos conferir e a gente já continua o nosso bate-papo, tá bom? Legal. Então, vamos aqui, ó. Muitas vezes, não nos atentamos aos sinais que surgem durante os meses mais frios e que podem esconder alguns problemas de circulação. O verão se aproxima e é comum sentir as pernas mais pesadas e cansadas. Além disso, o calor exige roupas mais leves, que deixam o nosso corpo mais exposto, inclusive as indesejáveis varizes. É essencial buscar ajuda médica o quanto antes para termos pernas mais bonitas e saudáveis. Vamos saber mais sobre o assunto? Vamos, é por isso que a gente está aqui, né, doutor? Me conta uma coisa, o que é isso aqui? Esse daí é o nosso carro-chefe no consultório, é o Venviewer, né? É para a gente... Esses dois aparelhos aqui, eles têm a mesma finalidade, né? Então, eles veem as veias a um centímetro e meio para dentro da pele. A gente vê a raiz dos vasos, né? Então... Porque isso aqui acende. É, esse acende. Está ligado? Tem bateria? Não, tem bateria, tem bateria. Tem? Pode botar aqui? Você vê que, às vezes, com a claridade, fica mais difícil. Mas quando você coloca o aparelho, você vê as veias profundas lá dentro. Olha aqui a da Cláudia. As veias super sadias, retinhas, veias boas. Então, a gente consegue ver. Isso eu consigo identificar profundamente. Se você, Cláudia, tivesse uma flebite, tivesse uma trombose, então vamos supor, pegou uma medicação, fez um remédio no pronto-socorro, teve uma inflamação da veia... Já tive isso. Lembra que uma vez eu te liguei, quando eu fiquei internada, que eu fiquei muito tempo no soro? É, aí deu uma flebite aqui em cima, porque pegou nessa veia e inflamou. Por que que dá isso, Cláudia? Os remédios também são agressivos. Então, eles são, numa dosinha pequena, são a solução. Mas eles também são venenos. Quando a gente pega numa veia dessa um remédio, uma medicação, diretamente dentro da veia, a veia se sente agredida. Então, se você tem vários fatores estressantes, que nem você estava internada, estava com problema lá na tireóide, que deu aqui um problema da medicação, tomou o remédio na veia, o corpo já soma fatores estressantes e inflamou. Então, esse aparelho aqui e esse daqui vê justamente essa inflamação. Então, não necessariamente só um vazinho estético. Então, você vê que, às vezes, até no momento que você estava tratando outra coisa, você consegue já identificar e pegar logo isso. E também vê o fator de melhora. A melhor coisa, Cláudia, é comparar você com você mesmo. Então, você chegou lá numa semana, você fala, ó, eu estou com uma dor assim, semana que vem, coloca o aparelho de novo, deixa eu ver se eu melhorei. Melhorei quantos por cento? Diminuiu? Estou no caminho certo? Então, você vê se você está no caminho correto para tratamento. Porque cada pessoa é de um jeito. Ali no VT, me chamou a atenção a coisa assim de ter as pernas mais bonitas. Porque varizes não acontecem só nas pernas, né, doutor? Não. Então, eu até vou te mostrar aqui, esses daqui também. Por exemplo, sábado agora eu vou tratar uma moça com varizes pélvicas. Varizes pélvicas. Então, ela não tem vasos, ela tem sinais indiretos das varizes e as varizes dela foram para útero, ovário, veias renais, né, circulação colateral em outros locais do corpo. Então, justamente o do VT. Não necessariamente a gente, e assim, isso a gente trata minimamente invasivo. Não vai operar as varizes pélvicas, nada. A gente vai fazer procedimentos um pouco invasivos. Esse aparelho, Cláudio, é igual esse daqui. Eu até peço desculpa, o aparelho está tão surradinho que a gente usa muito isso aqui no dia a dia. Aliás, gente, o doutor Fernando Bacalhau é excelente. Eu sei que às vezes a gente precisa de uma indicação, né? Não é o meu papel aqui, mas se você está em São Paulo, ele é fantástico. Obrigado, obrigado. Esse daqui está mais novinho, por quê? Porque esse aparelho, ele não necessita do toque. Então, presta o braço de novo, Cláudio. Então, quando você estava com a veia inflamada e me ligou, eu preciso encostar em você e sentir a veia, examinar e tudo. Quando eu vou fazer tratamento, a gente está falando de diagnóstico, eu preciso das duas mãos. Então, eu peço para uma auxiliar, eu peço para a minha auxiliar, aqui está um pouquinho clarinho por causa da terra, mas no escurinho foi melhor. Então, você vê aqui, ó, e eu peço para a minha auxiliar segurar e eu fico com as mãos livres para resolver, precisar injetar alguma coisa, tratar. Suas veias ficaram ótimas, Cláudio. Você está vendendo saúde, né? Olha lá que beleza. Uma mão é completamente diferente da outra, né? Agora que eu reparei, as veias são diferentes, né? Até a impressão digital é diferente uma da outra. E por isso que às vezes, Cláudio, as pessoas me perguntam, Ai, bacalhau, qual que é o melhor tratamento? Bacalhau, é espuma, é laser? Não, não. Às vezes, na mesma perna, você tem veias diferentes, o tratamento não pode ser o mesmo. O importante é o diagnóstico, é você pegar e tratar. Eu fico muito feliz de trazer essa bancada, isso é uma satisfação pessoal, Cláudio. Quando eu me formei, esse aparelho aqui, que é justamente igual a esse daqui, só que esse aqui é sem fio, esse aqui é com fio, para a gente poder tratar profundidades, casos diferentes. Isso daqui só hospitais, laboratórios tinham. Esse aqui. É, esse aqui sem fio, então, nem imaginava, né? E esse e esse fazem a mesma coisa? Mesma coisa. Ai, olha a tecnologia, gente. Como alcança, né? Lembrei agora dos computadores, que antigamente eram gigantes, né? E agora a gente tem tudo... Agora a gente põe no bolso do jaleco. É verdade. Vai aqui como se fosse um tablet mesmo, você vai com um tablet normal, um iPad. Ah, um tablet mesmo, já um iPad. É, encaixa normal, não tem problema nenhum de mostrar a marca. Aí a gente leva e faz o ultrassom na beira do leito, ou às vezes na casa do paciente. E esse daqui, esse é um pouco mais difícil de levar, mas, olha, ele é totalmente transportável. Trouxe para cá, para a Rede Vida. E o legal, Cláudia, é que a gente, por exemplo, quando eu fiz residência, só tinha esse exame nas sextas-feiras. Hoje a gente tem na clínica à disposição. Olha aqui, por exemplo. Isso, estou falando porque é uma mensagem para o pessoal que está em casa, para ficar mais acessível o diagnóstico. Como que chama o exame que é feito com esse aparelho? É um ecodopler. Um ecodopler. Esse também, um ecodopler. Então, dá para fazer um ecodopler a domicílio. Dá para fazer. Olha isso. Não consegue fazer. E as pessoas, às vezes, têm um... Ah, eu tenho uma dor. Hoje com o WhatsApp é tão mais fácil. Bacalhau, estou assim, estou assado. Vai na clínica. Esse programa seu é maravilhoso, que passa no Brasil todo. Então, você está aí em outro estado, poxa, dá uma ligadinha para o vascular. Hoje está muito mais acessível o diagnóstico. Sim, com toda a certeza. E aí a pessoa consegue pegar numa fase inicial. Porque se a gente não trata a varíze, ela pode evoluir para uma doença pior? Pode, com certeza, Cláudia. Duas evoluções são mais comuns, né? A veia é um conduíte, né? É um caninho. Então, essa doença, ela pode aumentar, ficar cada vez maior, 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 que é o mais frequente. Ou ela pode aumentar, aumentar, aumentar e entupir, que é a trombose. Porque o pessoal todo tem medo da trombose. 22 a 24% de uma varízes vira uma trombose. A estatística não parece tão alta, mas quando é na gente... Sim, gente, 22% é uma estatística alta, sim. Se a gente pensar nas duas pernas... Imagina! Então, a gente tem uma chance gigante, não é uma brincadeira. Tem que tratar varízes. Uma cada quatro pacientes com varízes acabam, estatisticamente, indo por esse caminho. Agora, eu penso o seguinte, as mulheres, elas primeiro são mais observadoras, porque tem essa coisa da perna, né? A mulher, ah, quer ter a perna bonita, então a gente observa. Agora, os homens... E outra, porque a mulher realmente cuida mais da saúde mesmo do que os homens, isso também já é comprovado. Eu tenho três em casa, né? Eu sei. Agora, eu fico pensando, os homens, eles têm duas situações. Uma, que eles não têm essa coisa de, ah, minha perna tem que estar linda, né? Porque o homem é lindo de todo jeito, né? Assim, já nasceram prontos. Mas outra, porque tem pelos, né? Responde, né? E aí, eu fico pensando, puxa, eles devem sofrer mais com esse problema ou não? Sofre, claro, sofre. Olha, é um conjunto de coisas, né? A correria do dia a dia é o principal fator. Às vezes a pessoa está no piloto automático, acorda de manhã, já acorda atrasado, coloca a roupa, vai para trabalhar, volta, não se olha, não se enxerga. Principalmente as veias posteriores, essas veias que ficam atrás do joelho, dessa região aqui do joelho, região atrás aqui do tornozeu. Essas regiões de trás, a gente não se cuida muito, não se olha, porque a vida fica tão corrida e você não está sentindo nada. E justamente, os pelos escondem muito, né? Então, seria bom passar pelo menos uma vez na vida num vascular. Exato. Para fazer uma examinada lá, né? Dá uma olhada. E assim, a esposa também, o papel, dá uma olhada, né? Fala, pô, nossa, aqui... Aqui eu tenho que ver um, dois, três, quatro meninos da nossa equipe, tirando os que estão lá nos bastidores. Alguns de vocês já viram se tem varizes, se não tem? Já olharam para a perna para checar isso? Olha lá, nunca nem... Nem sabia que tinha a perna. Nem percebem. Não, ninguém. Tem um menino aqui que toda vez que eu encontro ele, eu tenho que puxar a orelha dele. Rapaz, você não tratou ainda, não sei o quê. Então, vem outro mês. E talvez tenha, porque assim, o árbitro é mais jovenzinho, o Guto, mas o Carlinhos já tem mais de 50. Às vezes tem. Mesmo sendo magrinho, pode ter? Não, também, nossa. Sim, sim. As pessoas associam com obesidade, né? Mas magrinhos têm doença. Então, é muito comum essa pergunta. Ah, bacalhau, é porque eu estou gordinha? É porque eu estou anticoncepcional? É porque... Não, os homens também têm. Então, eu tenho pacientes magrinhos, tenho pacientes... E outra coisa. Eu tenho paciente com veinhas pequenininhas, que são tão sintomáticas, que às vezes até a pessoa... Que eu tenho dificuldade. Fala assim, onde que está? Tem que botar o aparelho para ver. Quando você fala que elas são sintomáticas, é porque elas causam dor, desconforto, inchaço. Não esperam a ficar grande do tamanho de um dedo. Então, se estiver grande, corre. Se não estiver grande, mas está com dor, está com desconforto, corre também. Tem que ver. E tem que passar, pelo menos uma vez na vida, no cirurgião vascular. Agora, vamos lá. Doutor Fernando Bacalhau, já pedi para ele ficar aqui sentadinho. Já sentei, já. Já tiramos os equipamentos, porque agora é a hora das perguntas. Vou pedir para já colocar aqui no nosso video-all, porque assim a gente pode te ajudar mais pontualmente. Mesmo assim, eu sempre gosto de lembrar que a dúvida de um é muito parecida com a do outro, porque a gente é parecido, né? Então, presta atenção em todas, tá? Michelle de Salto. Olha, a pergunta dela tem a ver com a cidade dela. Usar salto alto dá avarizes? Olha, não, não dá avarizes. Pode usar salto alto, não tem problema. É muito, muito frequente. E olha, vamos dar uma estendidinha nessa pergunta. Anticoncepcional puramente dá avarizes? Não, não dá. Por quê? Os homens também têm avarizes. Então, é claro que o excesso pode dar lesão, o excesso de salto alto dá lesões ortopédicas, acaba dificultando o retorno venoso, mas pode usar salto alto, sim. Em casa também, a gente não pode proibir essas coisas, não tem jeito. Ai, seria ótimo se a gente fosse proibida de usar salto alto, confesso pra vocês, porque não sei quem inventou esse negócio. A gente fica mais bonita, fica mais elegante, fica mais feminina, mas dói o pé, né, gente? Vamos falar a verdade? Se ninguém nunca tivesse visto um salto alto, a gente não precisava nem pensar em salto alto. Não era? Eu quero. Mas for inventar, aí a gente usa. Próxima pergunta é da Marta. Martin... Martinengue? É assim? Martinengue? Deve ser. Minha mãe fez exames e o médico indicou fazer o procedimento que se chama ablação mecânica. Qual a eficiência? Qual a diferença entre a cirurgia comum e esse procedimento? Muito eficiente, muito bom. A ablação é como se fosse uma cauterização. Então, a veia que está doente vai fazer uma cauterização mecânica, que normalmente é o que a gente chama de laser. Mas é um termo um pouco diferente, porque ela não precisa ser o laser. Pode ser radiofrequência, pode ser outros aparelhos. Vou tentar não falar muito o mediquês. É como se eu tivesse uma veia doente e eu cauterizasse essa veia. Remover essa veia cirurgicamente ou cauterizar é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Porém, muito melhor que a cirurgia. Vou te explicar. Quando eu vou operar um paciente, por mais que eu tenha maior calma, maior segurança é um procedimento manual. Eu tenho que afastar um nervo, eu tenho que afastar um ligamento, eu tenho que pedir para o auxiliar ajudar. Quando eu faço um procedimento com o laser, eu não preciso mexer, manusear as estruturas adjacentes. Eu vou direcionado no problema. Então, a ablação tem a diferença de ser menos invasiva, mais linear, mais pontual. Mais precisa. Exato. E além de eu poder tratar apenas o segmento doente. Isso é muito importante. Ou seja, é fantástico. Melhor. Melhor. Muito bem. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada, Marta. Mariana Galdino, tem uma meia elástica na gaveta há uns três anos. Só usei uma vez. Ainda posso usá-la? Pode, pode. Eu estou igual a ela. Está que nem eu. Eu ia falar, gente, igual a minha. Também tenho meia elástica na gaveta e não uso. Eu acho que desde... Uma viagem, assim, né? Uma viagem. E olhe lá. Eu usei nesse fim de semana também. Teve uma cirurgia longa. Coloquei a meia elástica porque realmente dá um conforto impressionante. E o calor que a gente sente? Aí tem ar-condicionado, é um monte de coisa junto, né? Mas a rotina... Eu tiro o chapéu para quem consegue usar de rotina, de segunda a sexta, mas... Ela evita a varíze? Não, não consegue evitar. Ela mantém segura, ajuda a dar um conforto na pele. É mais pelo conforto. Mais pelo conforto, é. Mas ela evita a trombose? Olha, na trombose, a meia, ela vai distribuir, Cláudia, o sangue para as outras veias. Quando eu for meia, a gente indicava a meia para todo mundo obrigatoriamente. Hoje a gente está desacelerando um pouco, tirando um pouco o pé. Principalmente numa fase inicial da trombose, ajuda muito. Mais adiante, depois que o sangue já foi distribuído por outras veias, ele tem um efeito relativo, né? Mas ela não vence como uma medicação. Ela vence com o uso. Ela vai ficando inelástica, né? Ela vai laceando conforme você vai usando. Então tem que ver, coloca, vê se ela está legal, se ela está fazendo a compressão. Porque quando você fala com o uso, aí eu me lembro que depende, porque as coisas, por exemplo, de lycra, sabe? Biquíni. Se a gente não usa, fica lá na gaveta. Quando a gente vai puxar, ele está todo sem elasticidade, ele perde. Então tem que testar para ver se está boa. A Sônia está perguntando, o tratamento com a injeção de microespuma evita cirurgia? Demais. Evita. E complementando também, nos casos que você não evita a cirurgia, você pelo menos diminui o trauma cirúrgico, faz uma cirurgia muito menor. Então, realmente, a espuma ajuda bastante, mas ela não acabou com a cirurgia. Mas vamos supor que uma pessoa tinha 10 veias, conseguiu com a microespuma tirar 7. Ela vai fazer uma cirurgia muito menor, até para os casos que ela não completou o tratamento, ela consegue ser bem menos invasiva. A espuma não acabou com a cirurgia, mas diminuiu muito, né? Eu não ouço ninguém quase falando que vai fazer cirurgia de varizes. Mudou muito a realidade, né? E quem está fazendo, faz uma cirurgia muito menos invasiva, né? A pessoa faz uma cirurgia bem menor. Ah, vou fazer a cirurgia só nesse pedacinho aqui. Então, ela fica mais tranquila. Maravilha. Próxima pergunta, obrigada, Sônia. Vitória Chagas, fiz um exame que mostrou um problema na veia safena. Meu coração está ruim? É perigoso? Não, não, não tem relação. A circulação cardíaca é uma circulação arterial. E a veia safena é uma veia. Então, veia safena. Então, é um caminho de volta. E a artéria é o caminho de ida. As artérias cardíacas levam oxigênio. As veias levam gás carbônico. Tem relações nenhuma. E que bom que deu uma lesão apenas na safena. Porque é uma lesão pequenininha, direcionada, menor, não nada muito grave como as lesões arteriais. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada, Vitória. Márcia, depilação com cera quente prejudica quem tem varizes? Não, não prejudica. A cera quente, ela dá uma vasodilatação, fica aqui em vermelhinho depois da depilação. Mas ela não prejudica. Ela pode ser feita. É uma pergunta muito comum nos casos após tratamento. Ah, é bacalhão. Eu fiz tratamento com isso. Tipo, melhorei, mas e os pelinhos? Quando é que eu posso tratar? Uma semana depois já pode tratar. Não tem problema nenhum. Não atrapalha. Legal. Lembra aqui, que a gente estava falando no bloco anterior. O vazinho está ali por causa de uma nutridora que está profunda. E a cera está aqui em cima. Então, não tem, está longe. Sim. Próxima pergunta. César de Niterói. Tenho varizes. Posso fazer academia? Qual exercício não é recomendado e pode piorar as varizes? Não, pode fazer academia sim, César. Mete a cara e acelera. Pode fazer. Não tem um exercício proibido. Então, todos são permitidos. A gente pede atenção no esporte de contato. Então, judô, maitai, karatê, esporte de luta, que você vai dar chute. Então, cuidado, né? Quer dizer, senão, você tem um contato. E isso, até numa veia sadia, pode fazer mal. Mas a musculação vai muito bem. Por quê? Ela tem uma ação arterial naquele caminho do oxigênio. Vai muito bem. Ajuda, então, a musculação, a esteira vai fazer o sangue circular, vai desinchar. A gente tem pacientes com trombose, que é uma complicação da varizes, que a gente indica. Vai lá, faz academia, se cuida, diminui o peso. Ajuda bastante. Maravilha. Próxima pergunta. Obrigada, César. Um beijo pra toda a turma aí de Niterói. Aliás, um beijo pra todos os fluminenses. Eu falo, às vezes, dos cariocas, mas toda a turma que está no estado do Rio de Janeiro. Essa já foi. Próxima. Já fiz cirurgia, mas não tirei a veia safena. E tem varizes que parecem círculos de vasos concentrados. Tenho tomado castanha da Índia. Isso ajuda? Ajuda. Ajuda, sim. A gente percebe, até o que o pessoal fala nas propagandas, né? Tem várias medicações, medicações inclusive naturais, como a castanha da Índia, que a gente nem sabe o poder que a medicação natural tem e ajuda nas pessoas. Eu sou totalmente a favor, sim. Usa, sim. Se você já fez a cirurgia e não tirou a safena, ela devia estar boa naquele dia lá. Já estava bem, então tem que preservar essa safena. Esses círculos concentrados é justamente como funciona a varizes. Então, é uma raiz que acaba abrindo como se fosse um leque, um semicírculo, uma meia-lua nos seus raminhos terminais. E a lesão continua nos vasinhos que a gente nem enxerga nos capilares. Então, normalmente é isso. E isso é um indicador para nós, médicos, de seguir nessa circunferência e procurar ali, fazer o diagnóstico dos nossos aparelhos da veia que está alimentando esses vasos aí. Mas segue a castanha da Índia, ajuda bastante, sim. Muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta. É bom, né, gente? Vamos aprendendo bastante. Tenho 36 anos e tenho varizes desde os 18. Por que elas apareceram tão cedo, somente na perna direita e queimam muito? O pessoal faz perguntas difíceis, né? É. Não sei. As probabilidades. Então, eu vou lá, eu vou te ajudar. Existe um fator genético hereditário? Demais, né? Demais, totalmente. Então, a gente vê com 12, 15 anos que começam a aparecer. Na em casa, por exemplo, aconteceu. As minhas duas fingas, ela tem o hemangiominha na testa e a hemangiominha na nuca, de nascimento. Mas o hemangioma tem alguma relação com a varize? Não tem, mas é uma malformaçãozinha venosa, que já estava congênita, né? Conforme elas estão crescendo, a Laurinha está com 3 anos agora. Nem vejo mais. Ela vai crescendo, a pele vai melhorando e tudo mais. Vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Aí, até os 5 anos, a gente nem mexe. Aí, entra numa outra fase hormonal. Então, tentando responder a pergunta. Acho que tem fatores genéticos, fatores hormonais e, repito, uma perna é diferente da outra. Não é nenhum pecado que ela fez, não é nada. É assim mesmo, a gente tem problemas. Se por um acaso a pessoa toma anticoncepcional, você já até falou sobre isso, mas pode ser. Não é que vai causar, mas se ela já tem a pré-disposição, pode causar mais cedo? Pode, pode sim. Porque tudo que você soma de fatores de risco, acaba dando, botando risco. Principalmente anticoncepcionais com progesterona e altas doses de progesterona. Eu lembro que tem anticoncepcionais que são injetáveis. Então, déboprovera, várias, pílula do dia seguinte, postinor e tudo. Isso dá varizes? Mais varizes. Então, a progesterona dá muito mais varizes que o estrógeno. Então, tem anticoncepcionais que dão mais riscos que outros, não são todos iguais. E está tendo uma procura muito grande, Cláudio, também agora daquele chip da beleza. O digestrinoma, as pessoas colocam esse chip e tende a aumentar as varizes também. Por quê? O chip da beleza, que é um chip de hormônio, ela vai aumentar a massa muscular. Só que o corpo não sabe o que é massa muscular. Ela aumenta tudo. Então, ela aumenta cartilagem, estrutura óssea. Se ela tiver uma varizes escondidinha pequenininha, fica igual nessa foto aí. Ela vai crescendo, 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 aumentando por conta de um estímulo hormonal. A gente tem que prestar atenção em tudo. Nosso corpo não é um laboratório pra gente testar coisas, gente. Converse com o médico, esteja bem amparada pra você fazer escolhas assertivas. Só pra terminar, doutor Fernando, bebida alcoólica também é um fator de risco? Também, demais. Desidrata, né? Desidrata. Então, você faz... Nossa, nas viagens, a gente vê nessa navi com o pessoal tomando um drinkzinho porque tá de férias. Gente, não é bom. Pois é. E tem gente no avião que toma e não toma pouco, né? Pede, eu já vi gente pedindo pro vizinho da frente, pra outra filheira, pega pra mim porque ela não quer mais me entregar. Então, é um risco, né? E a trombose do viajante, infelizmente, leva a óbito. E aí, a gente realmente tem que tomar cuidado, tá? Doutor Fernando Bacalhau, queridíssimo. Ele é lá da paróquia do Padre Juarez, não é? Isso, da Lorena. Pai das duas loiras maravilhosas e casado com a dona Karen. Ele tá no kfvascular.com.br. O Instagram é kfvascular. E o telefone é 11-23-37-0185. 11-23-37-0185. Quer saber? Marca, vai bater um papo, porque você precisa estar bem amparado. E esse é fera. Obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Obrigada por ter trazido os equipamentos que eu pedi. Pra gente poder entender melhor como tá tudo isso, toda essa tecnologia trabalhando a nosso favor. Uma honra. Obrigado.